O acidente hoje pela manhã na ladeira do Rangel. O motorista perdeu o controle do carro e atropelou um pedestre na rua Francisco de Souza Rangel, no sentido bairro centro, aqui na capital. Testemunhas disseram que o motorista é um soldado do exército. Ele teria passado mal perdendo assim o controle do veículo. O carro, após bater no pedestre, virou e foi preciso que os bombeiros retirassem o motorista. Eles foram socorridos no hospital de trauma e continuam internados em estado regular.